Música Cada categoria de trabalhadores é representada por um sindicato que tem por finalidade defender os direitos e interesses coletivos ou individuais daquela categoria profissional. Os servidores públicos de Angra dos Reis eram representados por uma associação, a ASPMAR. Em 26 de agosto de 1991, essa associação deu origem ao atual SINSPMAR, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Angra dos Reis. A principal diferença entre uma associação e um sindicato é a limitação de representatividade. Os sindicatos são as únicas instituições que têm a capacidade de assinar acordos e convenções coletivas de trabalho que podem afetar toda uma categoria, no caso, a dos servidores públicos do município de Angra dos Reis. É importante que os servidores saibam que o que o sindicato pactuar numa convenção ou num acordo obriga tanto os servidores sindicalizados como aqueles que não o são a acatar o pactuado. Por isso, é importante ser sindicalizado, para opinar nas assembleias e ajudar a decidir que caminho seguir em cada questão apresentada. Hoje, Angra dos Reis tem mais de 7 mil servidores e pouco mais de 2 mil sindicalizados, sendo que poucos participam da vida do SINSPMAR e comparecem às assembleias para opinar. Assim, o rumo a tomar nas questões que envolvem toda a categoria acaba sendo decidido por poucos. Exemplo disto é a escolha da direção do sindicato. Na primeira eleição, realizada em 25 de setembro, somente 784 servidores votaram para escolher quem vai estar à frente da defesa dos seus direitos. Essa eleição foi invalidada por falta de quórum e haverá uma segunda eleição em 4 de novembro, onde a chapa que obtiver maioria simples de votos será proclamada eleita. Fica a pergunta, quantos servidores irão às urnas escolher os representantes dos mais de 7 mil servidores públicos municipais? Enquanto você pensa um pouco nisso, vamos a um breve intervalo e na volta apresentaremos para vocês os candidatos a presidente do sindicato dos servidores públicos municipais de Angra dos Reis. Apoio 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 Apoio